Mastral. Mastral. Conheço de novo... Aham. Você já entrou no satanismo mesmo? Não, não, cara, mas eu conheço muita gente de dentro, assim, mesmo. O que você sabe de histórias sobre esse negócio aí? Cara, eu sou muito fã de King Diamond e Merciful Fate, né? O King Bendix Patterson, o King Diamond, você ouve falar de King Diamond, sabe? O cara que tem a pintura no rosto, o cara tola e conta histórias de terror nos discos. Ele sempre foi declaradamente satanista, né? Então, através das entrevistas dele, vendo ele como fã, ele falou do Anton Lavey, da igreja satânica, e a partir dali eu comecei a expandir os horizontes. Comecei a falar, não, vamos ver qual que é o lado aqui contrário. O que ele falava da igreja satânica? Cara, de várias liberdades. Por exemplo, as nove leis satânicas, eu não vou lembrar agora o certo delas, mas, cara, elas são extremamente positivas. Jean, puxa as nove leis satânicas aí. Elas denotam uma extrema liberdade, elas são com uma visão muito positiva. Então, ali você começa a perceber contradição, né? É uma questão da liberdade mesmo. A liberdade, a expressão da liberdade, mas, ao mesmo tempo, de uma conduta honesta, sincera, né? As claras, verdadeiras. Então, aí muitas coisas, pô, mas é o lado bom que é isso, né? Mas nem sempre o que é bom é aquilo que você acredita. Então, por isso que sempre existe um caminho do meio, né? Lá é papo nerd, Constantini. O cara anda entre anjos e demônios e tem uma diplomacia com ambos, né? Eu gosto desse rolê. É, sim. Caralho, aqui ó, tem as onze leis aqui e parece tudo muito plausível. Galera, galera, hashtag monarca satanista, por favor. Pô, já sou maconheiro, vai colocar satanista. A família também vai me odiar pra caralho. Hashtag monarca satanista, pode acontecer, hein? Pode acontecer. Tô de boa, eu prefiro ser... É, os onze mandamentos da igreja satânica do La Veia. Pô, não dê sua opinião ou conselho a não ser que lhe seja pedido. É mesmo? Isso é mesmo uma lei satanista? Isso é uma regra de etiqueta também, né? É, é... Pô, não conte seus problemas a outras pessoas a não ser que esteja seguro de que elas queiram ouvi-los. Pô, vai desabafar uma pessoa que não tá nem aí pra você, né? Sabe que saco esse cara? Sabe o que eu gosto dessa coisa? Caralho, a cinco é foda também, hein? Não faça avanços sexuais a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. É a galera no metrô aí que inspira essa campanha anti-abuso sexual. O cara vê a menina lá dar uma apertadinha. Esse cara é do diabo, né? Muitas vezes o cara é evangélico. E aí? Verdade. E aí? Religião não escolhe escroto, cara. É. Exatamente. Mas é, cara, se você pensar, todos os mandamentos de todas as religiões falam uma coisa. Não é que nem você falou, o fã clube é o problema. O fã clube é o problema. O fã clube é o problema. Porque o cara vai lá, independente da religião que a gente tá falando, não tô falando de crente especificamente nem nada. Nossa, a gente tá falando da capa do quadrinho, cara. Você vai pro... O cara, muitas vezes, ele usa a doutrina como uma discussão. Eu falo, bom, se eu rezar, vou ser perdoado. Então eu vou fazer. Porque amanhã, ninguém precisa saber. Vou dar uma palpadinha aqui. Vou dar aquela vacila, pegar esse dinheirinho aqui. Depois é, 570 pai nosso aqui. Valeu, continuo com o dinheiro, continuei com o assédio, não vou ser processado. E o que acontece se você prestar atenção em todas as doutrinas religiosas, em essência, elas dizem uma coisa. Você pode resumir todos os mandamentos em um só. Não seja cuzão. É. Não seja cuzão, cara. Não seja cuzão. Seja melhor. Não seja babaca. Amigo, melhore. Não seja um trolha. E aqui é isso. É um guia pra não ser um idiota. A gente diz, o guia pra não ser um idiota é uma coisa do diabo. Pô, então, né, meu amigo? Então você é um idiota. Você é um idiota. Você entendeu? É aquela coisa. Mas tu não curtia uns bagulho de fazer umas mantinhas, umas paradas? Não, não, não. Mas eu sempre tive muita curiosidade sobre a Goetia, sobre Telema. Goetia. Goetia, né? Porra, são... Agora peraí, Dek, deixa eu parar aqui. Nossa, agora eu tenho que pensar a palestra. Eu vou ouvir isso com o monóculo. Não, não. Não vou falar tanto sobre isso também. Não, tô brincando. Porque tem muita coisa pra gente falar. Se quiser falar, vamos embora. Manda ver, cara. Eu tô aqui. Vamos até seis da manhã. Manda ver, cara. Manda ver. Cara, Goetia... A palestra depois do bolo foi... Não, mas eu também não quero que a galera saiba que eu sou um profundo conhecedor de Goetia. Não, galera. Eu já não leio há muito tempo, né? Mas você tem lá o livro A Chave de Salomão, onde Salomão descreveu toda a angiologia, né? E toda a demonologia, o nome dos anjos e dos demônios. Teve contato e tudo mais. Todos eles têm uma simbologia, uma... Como é que é? Hierarquia. Hierarquia. Hierarquia, né? E às vezes você nunca ouviu falar de Goetia, mas ela tá na sua cara o tempo todo. Por exemplo, você assiste aquele filme Hereditário. Filme super cult, mesmo estúdio, diretores que fizeram A Bruxa, Midsommar. Nossa, é bom pra caralho. Então tá lá. É um horror cult, mas não é. Foi muito falado. E ali o demônio citado no filme Hereditário é um dos demônios da Goetia. Que é qual? Cara, agora eu não vou lembrar, cara. A memória não tá tão boa assim. Não, não. A Black Filipe é da Bruxa, cara. Não mistura os filmes. Black Filipe é o Bodinho. Você falou da Bruxa. É. Não, a Bruxa é um dos filmes. Mas você pensa, por exemplo, qual outro filme? A Freira. Também tá lá, entendeu? Valak. É. Então você vai percebendo a nomenclatura. O Valak tem uma origem. Tem uma conexão. Então, na época, eu achava isso muito interessante. Porque isso é uma contestação, né? Pô, o André falou que ele estudou em colégio de padre. Era censurado o tempo todo. Foi o que me incentivou a procurar essas coisas, não é? É. E assim, não tem o exemplo do colo dos meninos. Pô, respeita a minha história, cara. Mas é. Você tem lá. Eu estava num colégio alemão. Coincidentemente, também minha mãe era alemã. Nasci em Munique e tal. Caralho, não sabia dessa. É, meu sobrenome do meio é Halpt. Sérgio Halpt, mazul. Parece o nome de Hobbit. É, parece o nome de Hobbit. Puta, a Mary adorou essa. Ele tá dando um pulo na cadeira de massagem. Ele tá dormindo na cadeira de massagem, sabe? Aí, pô... Colégio Luterano. Pô, ali... Educação peristã, aquela coisa. E daí você vê uns discursos que, pô, você com 14 anos já não é nenhum capenga, né, Karina? É mais a gente que cresce lendo quadrinho. Batman. Pô, ele não sabe fumar, cara. Não, pô, você cresce lendo quadrinho. Nunca fumou, não, Monark? Cara, eu nunca fumei. Nunca fumou, velho. Nunca fumei. O que é isso? Fumar? Ah, mas tá uma experiência boa, né? Eu sou contra fumar. É a primeira vez. É a primeira vez. Não, e o... Pô, você cresce lendo quadrinhos do Batman. Batman é, cara, um cara atormentado psicologicamente. É um negócio extremamente complexo, né? Os pais morreram na frente dele, quando ele era criança. E o cara replica o trauma. E, pô, você tem sagas geniais, né? Como, porra, a história do Asilo Arkham. Nossa, essa história. Que é maravilhosa. Cara, ilustrada pelo Dave McKean. É, ilustrada pelo Dave McKean. Pô, o Batman é julgado pelos vilões. Porque eles acusam o cara de deixarem... De ele deixar os... Todos eles loucos. Piores, cada vez piores. O Batman é o culpado da gente ser assim. É. Os caras fazem um tribunal, o Coringa é o juiz. Ele falou assim, você deixou a gente louco. É, e se, pô, você aumentou o nível da justiça, a gente teve que aumentar o nível da injustiça. E a gente ficou maluco. Aí, claro que você cresce lendo isso. Cresce com o banho de metal. É claro que você quer fazer um quadrinho. Quando você, né? Pode. Quando chega o momento. Mas você chega lá e você começa a ouvir. Ah, não. É assim, assim, assado. E... Porra, eu ouvi mesmo isso. No colégio luterano, tá? Eu ouvi mesmo isso. Eu sou apaixonado pelo colégio onde eu estudei. Gosto. Os melhores amigos da vida fiz lá. Mas eu ouvi isso na época. É, não, nunca vá numa igreja do catolicismo porque tem lá as estátuas de santo e tinha uma membra da nossa comunidade aqui que tava orando pelo bichinho de estimação dela pra São Francisco de Assis. Aí eu já pensei, pô, rezando pelo bichinho. Claro, bichinho. Pô, vida, bichinho é uma coisa preciosa. Né? O Thorin, escudo de carvalho. O nerd pra caralho. É meu American Bunny. Cara, vocês viram a foto do cachorro? É o filho, é o filho humano que eu ainda não tive. Porque ele é tratado que nem... Tá no Instagram da Mary ou do seu? Da Mary. Da Mary. Põe lá. É, parece um anão cachorro. Mary Camusse. Aí, pô, cara, tá lá. O Thorin, escudo de carvalho. Cara, eu amo ele loucamente. Pô, eu e minha mulher temos uma adoração por ele. E lá atrás, eu sempre amei animais também. Cresci, amando animais. Aí, pô, você escuta. Vai rezar pelo animal? Já é errado. Daí, eu já... Pô, como assim é errado? Pô, já não gosta de bicho. Parece um anão, velho. Caralho. Essa é a patroa e esse é o pirralho. Tipo, a cara do bichinho é maior que a cara dela. Cara, é bem maior. Ele tem 60 centímetros de pescoço. E aí E aí E aí Obrigado.